Olá, voltamos com mais um vídeo do nosso guia completo de Demon's Souls Remake. E vamos agora prosseguir pelo mundo 4, aqui no Santuário das Tempestades, Caminho do Ritual. Por favor, esteja em forma de alma. Mais uma vez, queremos deixar o mundo na tendência puramente branca, então tem que tomar esse cuidado. Esteja com o Anel de Ladrão aqui para facilitar um pouco a sua vida, tá? Porque temos muitas Arraias por aqui, e as Arraias acertam você de muito longe. Vamos pegar aqui uma Pedra de Olhos Efêmeros. E também aqui uma Alma de Guerreiro Histórico. Os inimigos aqui, a gente vai encontrar alguns inimigos chatos com dano mágico, tá? Então esse escudo, inclusive, que a gente tem aqui, que é o de Pipa Sombrio mais 2, vai ser bom, porque ele resiste um pouco mais de dano mágico por ele ser sombrio, né? Mas ainda não o suficiente quanto outros melhores escudos que temos pelo jogo, mas que a gente vai pegar mais pra frente, então por enquanto é o que vai ter. Aqui a gente pega um Arras de Alma, três Arras de Alma. Tem o Grave Robber Blige aqui, se você quiser comprar alguma coisa dele. E vamos lá. Pra Reaper aqui, normalmente, pra gente explorar mais tranquilo sem esse monte de bicho, eu recomendo que você mate a Reaper o mais rápido possível, seja com uma Arca e Flecha, seja caindo aqui e matando ela, tá? Porque todos os inimigos em volta vão morrer assim que você fizer isso. Então, eu vou subir aqui as escadas mais uma vez, antes de fazer a exploração, só pra gente partir lá do princípio, sem a Reaper e os inimigos que ela fica invocando pra atrapalhar a gente. Então, a gente veio daqui, o Grave Robber ali, a Reaper lá embaixo, matamos e agora a gente pode explorar com tranquilidade. A gente tem aqui algumas Kunais. E vamos seguir lá em frente. Descer as escadas que a gente acabou de subir. Pra chegar na área. Essa foi realmente só pra gente se situar bem e eliminar a Reaper e a ameaça dos inimigos que estão em volta dela. Então, a gente vai pegar alguns itens que temos aqui. Temos uma alma de guerreiro desconhecido. Aqui do outro lado, temos uma lasca de pedra de sombra de lua. A gente já vai ali atrás, tá? Tem coisas importantes a serem feitas. Aqui a gente pega mais uma alma de guerreiro desconhecido. Subi mais um pouquinho aqui. Pra pegar... Uuuuh! Gente, tem uma armadilha aqui. Eu sempre esqueço dela. Tem uma pedra de olhos efêmeros aqui. Toma cuidado com a armadilha, tá? E vamos bater na parede aqui. Para revelar uma passagem secreta. Temos uma caveira de duas katanas. Toma muito cuidado com ela, tá? Ela é um pouco mais forte do que aquelas que a gente encontrou no mundo passado. Eu vou passar por aqui. Só pra fugir um pouco dela. Se você tiver alguma forma de dano mágico ou... De fogo. É ideal. Esperar ela virar de costas. Aqui ela está de costas. Pra tentar não backstab. Uuuuh! Deu ruim. Aí deu certo. Ela é bastante resistente. Fogo é o ponto fraco dela, tá? Mas... Você pode ver que o dano que ela causa é um pouco grande. E aí, morri. Nossa, foi muita sorte, gente. Certo. Foi muita sorte eu não ter morrido. Vai, caveira. Dá o pulinho. Mas tá bom. Se tiver aí... Resina de pinho de fogo e coisa do tipo, é a melhor forma, tá? Vamos lá. Restos de almas que ela dropa. Aqui a gente pega também uma alma do guerreiro histórico. Tem arraias aqui. Se você quiser tentar eliminá-las. Mas não vale tanto a pena. Desculpa. Vamos subir aqui. Tem lagarto de cristal. Se você quiser deixar pra matar ele quando estiver em tendência puramente negra. Pra cair tem melhor. Fique à vontade. Se quiser perseguir ele. Não tem problema. Vamos subir. Pra pegar o último itemzinho que temos aqui. Que é o arco branco e algumas flechas brancas. Que são das flechas mais fortes do jogo. Vamos voltar aqui. Era exatamente onde o Grave Robber está, etc. Blá, blá, blá. Então vamos embora. Eu vou cair aqui onde a Reaper estava mesmo. Se quiser descer as escadas, pode descer. Pegar mais itemzinho aqui. Marvel do Lacheya. E se você não fez isso ainda, pisa aqui nesse botão pra abrir a porta lá na frente. Antes de a gente continuar, vamos vir aqui embaixo onde a Reaper estava. E a gente encontra o nosso querido amigo Patches. Pode ser provavelmente a primeira vez que você vai encontrar ele no jogo. Se você fez as coisas na Star Warden. Se você não encontrou ele lá no Mundo 2. Ele vai falar, ó, tem tesouro lá embaixo. Assim como ele sempre faz, né? E quando você vai investigar, como de costume do Patches também. Nós temos aqui. Ele vai chutar a gente. Estamos na área inferior. A gente pode conversar com um NPC muito importante aqui. Que é o Santo Urbem. Ele vai pedir aí. Falar que está preso. E não sei o que. Que ele caiu na armadilha também. E um baço. E a gente vai ajudar ele. Então a gente tem que matar o NPC aqui. Quer dizer, não é um NPC. É só um Black Phantom normal. O maior problema é que ele é meio chatinho. Esquiva muito bem dos ataques. Não dá muita oportunidade de um Backstab. Mas não é nada de outro mundo, não. Mas não deu tempo. E ok. Vamos abrir a portinha aqui atrás. E o Sentir Ben poderá ir para o Nexus. Pegar o item que ele dropou aqui. Pedra de olhos e fêmeas. E dois, três pedaços de pedra de sombra de lua. Conversar com o Sentir Ben. E ele vai ficar feliz que a gente ajudou ele a sair daqui. E você vai ganhar o troféu do Santo. Por ter libertado ele. Então vamos lá. Tem alguns itens por aqui. Lasca de pedra sombra de lua. É muito importante que o Sentir Ben esteja vivo. Porque precisamos aprender todos os milagres do jogo. E ele que fornece os milagres de nível mais alto. Então não acabe matando ele ou coisa do tipo. E aqui tem um item que só vamos poder pegar quando a tendência do mundo estiver puramente branca. É uma espada. A espada mágica Makoto. E a gente só vai conseguir pegar ela na tendência branca. Vamos subir aqui nas escadas. Tem item aqui. E vamos abrir a porta que estava atrás do pet pisando no botão aqui. Você pode conversar com ele. Ele vai dar um anel de resistência a corte para você. Anel necessário a todos os troféus. E a gente não vai matar ele ainda não. Você pode matar ele depois se você quiser. Mas ele vende itens úteis lá no Nexus. Então fica à vontade para decidir o que você quer. Se você está com raiva dele o suficiente ou não. Eu recomendo que não. Até porque isso vai mexer na sua tendência. Vamos lá colocar uma resina de pinheiro equipada aqui. Mas não pretendo usar muito. Vamos seguir em frente. Tem um item aqui. E agora é um bom momento para você estar com o anel do ladrão. Aqui tem um monte de arraia. E algumas caveiras aqui embaixo. Se você tiver uma arco e flecha inclusive. Dá para a gente atrair algumas das caveiras de longe. Ela gosta de ser suicida. Essa primeira aí. Vamos lá. Elas não são muito inteligentes. Quase eu que caí agora. Vamos lá. Tem mais uma caveira aqui. Mas é arqueira. Então ela não vem, né? Se você quiser tomar um pouco de cuidado aqui. Ver se consegue eliminar alguma raia ou outra. Antes de prosseguir também. Ui! Que tiro bem dado. Não sei se elas vão vir aqui. Então vamos seguir mesmo. Tem item aqui. Mas muito cuidado. Pois temos duas caveiras douradas. Dá para tentar atrair aí. Você está se mexendo, amiga? Separadamente. Se você tiver arco e flecha ou até magia. Dependendo da distância que você percorrer. Atrair as duas com certeza é perigoso, né? E vamos lá. Vamos com muito cuidado. Porque mais uma vez a gente vai enfrentar ela em uma área muito desagradável. Sem muito espaço para você se esquivar e dar a volta por ela e tudo mais. E vamos lá. Agora a segunda aqui a gente já tem um pouco mais de espaço. Apesar de continuar sendo perigoso, né? Au! Ela está nervosa. Oh! Mas não para! É isso aí. Vamos lá. Muitas almas aí que a gente vai ganhando. Tem um itemzinho aqui que a gente já pegou. Então vamos seguir em frente. Passar aqui na névoa. E agora mais um lugar um pouco perigoso. Temos aqui um inimigo. Aquelas invocações da Reaper. Temos muitas delas por aqui. E a gente precisa tomar os devidos cuidados. Só pegar aqui umas ervas de lua cheia. Vamos lá. Pegar aqui uma lasca de pedra. E esse bicho aqui. Se ele carregar o laser, normalmente eu recomendo que você tente se defender, tá? Porque o dano é alto. Ele é um inimigo que dificilmente vai ficar atordoado com ataques seus, tá? Então não conte muito com isso. Tente matar ele rapidamente. E a Reaper fica trazendo mais deles de volta, tá? Então também não dá para ficar muito parado esperando aqui. Porque não para de aparecer bicho. Mas a gente já encontra a Reaper que está trazendo eles. Vamos lá. Tem mais um aqui. Estou só tomando cuidado para não cair no buraco. E a Reaper está bem escondidinha aqui atrás. Seja rápido para ela não acabar batendo em você, tá? Mas derrotando ela aqui. Os bichos em volta morrem também. E você pode ter mais uma vez uma exploração um pouco mais... Ui, quase que eu caí aqui. Mais tranquila, certo? Vamos lá. Tem uma adaga aqui. De vez em quando tem uns bichinhos desses aí, só que pequenos, tá? Que ficam andando por aqui. Eles morrem com a Reaper também. Mas é que a Reaper deles está um pouco mais longe. Então a gente tem que prosseguir um pouco. Inclusive aqui você definitivamente vai encontrar alguns deles se você tentar pegar esses itens aqui. Que eu vou pegar, claro. Tem uma erva de lua crescente e mais uma erva. É só para você ser de brado mesmo aí e se tomar um sustinho com esses que vão aparecer atrás de você. Eles são menores, né? Como você pode ver. Mas são assustadores e podem matar você com facilidade. Então toma cuidado. Vamos lá. Mais uma área aqui. Que só seria um problema real se você estivesse na tendência do mundo puramente negro. Porque tem até uma Black Phantom caveira de katana dupla aqui. Que é forte pra caramba. Mas por incrível que pareça um inimigo que vai ser muito importante pra gente depois. Porque a gente vai querer farmar uma Pure Bladestone. Apesar de não ter o troféu de upgrade nas armas. O pessoal da Blue Point foi bem troll e colocou um anel que você só consegue trocando com o Corvo por uma Pure Bladestone. Então a gente vai fazer isso. A não ser que você tenha comprado a edição digital deluxe edition do jogo. Burguês safado. Que vem com esse anel por padrão. Tá aqui. Vamos matar rapidinho a Reaper que tá aqui dando a volta. Mas eu não comprei essa edição. E o guia está sendo feito em mente de pessoas que não compraram. Então a gente vai fazer o farm da Pure Bladestone. E vai ser nessa caveira bem mais tarde aí. Uma das últimas coisas que a gente vai fazer. Vamos lá. Descer. Pegar aqui a alma de guerreiro histórico. E temos aqui mais uma área muito esquisita. Cheia de bolinhas explosivas. E cheio de lesmas na água ali embaixo. A gente vai querer passar a explorar tudo isso. Temos alguns itens pra pegar. Inclusive o primeiro item aqui é só caindo desse lado mesmo. Toma cuidado com as lesminhas. Elas não são nada de excepcional. Mas são várias. A coisa legal é que elas dropam as viscosidades pegajosas brancas. Que são a Stick White Stuff do jogo original. Que agora é Stick White Slime no Remake. Que é um buff de magia na sua arma. Que você pode aplicar assim como resinas. E é muito bom. Vamos aqui. Pegar mais uma viscosidade. As lesmas também dropam essa pedra sanguessuga. Pedra vampírica. Que causa bleed. Então se você quiser fazer armas vampíricas. É aqui que você faz o farming delas. É Sucker Stone. Não sei se ficou traduzido de alguma outra forma no Remake. A gente pode cair aqui. Aqui a gente tem um pedaço de pedra de lua sombria. Pra pegar junto com a lesma ali. E é o caminho assim. É meio confuso. É bem claro o caminho. Inclusive eu acho que eu estou com aquele filtro. Que está deixando as coisas mais claras que o normal. Então é um caminho meio confuso assim. Porque tem muita passagemzinha. Então a gente vai dar meio que a volta inteira aqui pela área. Das lesmas. Pra pegar os itens. Tem inclusive uma katana aqui embaixo. Que é muito importante para mim. Porque vai servir para a minha build. Toma cuidado sempre com as bolinhas que ficam passeando por aqui. Porque elas explodem se você chegar perto delas. Temos aqui uma alma de guerreiro histórico nessa caverninha. Inclusive é a caverninha onde eu vou encontrar a Hiltless. Que é a katana que eu falei. Dá uma katana especial. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu só me curar antes que venha uma bolinha explosiva aqui. E eu acabe morrendo. Por besteira. Lássica de pedra vampírica. Que foi dropado. E aqui. O Shigatana sem punha na tradução. E o anel de Ronin. O anel de Ronin é necessário para todos os troféus. Opa. Olha o bagulho explosivo que eu falei que eu estava com medo. Se eu não tivesse me curado eu estava morto. Enfim. Precisamos para todos os troféus do anel de Ronin. A Hiltless não. O Shigatana sem punha não. Mas eu provavelmente vou passar a usar ela depois. O único problema é que ela tira um pouco da sua vida a cada ataque que você dá. Então tem que ter isso em mente para usar ela. Mas ela é mais forte que o Shigatana. E outra coisa também é que o upgrade dela é feito com base em almas de demônios sem cor. Colorless Demon Soul. E é um item um pouco mais raro de achar. É limitada a quantidade que você encontra por jogo. E para fazer o upgrade máximo nela a gente precisa de 5. Então é bom tomar um pouco de cuidado quando a gente pensa em usar esse tipo de equipamento nas nossas builds também. Mas isso não importa. A gente já pegou os itens aqui. O que importava a gente pegou também. Então a gente pode pegar a primeira rampinha que encontrarmos para subir. Eu só estou tomando cuidado com os explosivos aqui. E vamos que meio que voltar de onde a gente veio. Agora que eu deixei o jogo sem o filtro claro está até mais difícil de ver as coisas. Óbvio. Então vamos lá. Seguir por aqui. A gente caiu nessas áreas com água. Então vamos continuar pelo caminho das passagenzinhas aqui. Pode fazer o caminho que você preferir. Tanto faz. Todos vão dar no mesmo lugar que é na passagem do outro lado. Temos aqui como descer também para finalizar. É um outro lado não acessível pelas passagenzinhas que a gente fez até agora. Tem mais um aqui. Gostaria que ela explodisse longe de mim. Ela não está afim de explodir. Pegar o cadáver aqui. E encontramos mais uma pedra dos olhos efêperos. Então vamos lá. Agora sim. Vamos seguir pela passagem oposta. E já estamos no chefe da área. É um chefe simples. É um pouco perigoso. Vai ter que tomar os devidos cuidados. Mas é simples. Eu normalmente o anel do ladrão me ajuda nesse chefe. Eu não sei se é um efeito placebo ou não. Mas ele me detecta menos quando eu estou com o anel do ladrão. Então eu sempre vou com o anel do ladrão enfrentar ele. Dá para a gente pegar um item aqui antes de começar. E quando você avançar um pouquinho vai ter a cutscene aí. Para o chefe do herói antigo. Ou do velho herói. Ele é cego, tá gente? Então assim. Normalmente ele vai ficar passando assim pela área. Tentando procurar você. E batendo aleatoriamente nos lados. Se você encosta nele. Ele obviamente vai te perceber. E bater rápido onde você encostou. E se você atacar de longe. Ele também vai saber. Porque ele sabe de onde está vindo a flechada ou a magia. Então a estratégia normalmente é você bater um pouquinho nele. Despistar ele. Daí você volta. Bate mais um pouquinho. Por exemplo. Agora ele vai ficar bravo. Eu vou passar aqui. A bateria do meu controle está acabando. Eu vou vir para cá. E novamente ele não sabe onde a gente está. Então é meio que assim. Ele tem bastante vida. E a porrada dele é forte. Então você tem que tomar os devidos cuidados. Mas normalmente você pode. Principalmente com o anel do ladrão. Esperar ele atacar. Encaixar uns dois ou três golpes nele. E sair de perto. De vez em quando ele dá uns pulos. Bastante agressivos. E de vez em quando parece que ele enxerga você. Você acha que está salvo. E do nada ele vira. E te dá uma porrada na cabeça. Então tomem os devidos cuidados. Não é um chefe muito difícil. Apesar de visualmente muito legal. Você pode ver. Eu ataquei as costas dele. Então ele deu um ataque nas costas. Mas é só sair um pouco de perto dele. Que ele já não sabe onde você está de novo. Aí você vai lá. Dá mais uns três porradas nele. Dependendo da velocidade do seu ataque. Opa! Quase veio. Ele já não sabe onde eu estou novamente. Eu não vou pegar os itens do cenário ainda. Ah, droga! Abusei um pouco. Mais aqui. Ui! Vamos lá. Mais um pouquinho. Acho que nesse ciclo dá para eu ser... Ah, foi. É isso aí. Você vai ganhar o troféu do velho herói. A gente pode pegar alguns itens que temos por aqui. Vamos voltar para o começo da área para fazer as coisas na ordem. Tem aqui uma erva de lua cheia. Três ervas de lua cheia. Aqui a gente encontra mais uma lasca de pedra de sombra da lua. E aqui no fundo, subindo as escadinhas, temos mais algumas flechas sagradas. Seguindo aqui, já estamos de cara no chefe final. Vamos voltar para o Nexus. Você vai ganhar a alma demoníaca de herói. Com a alma dele, você consegue fazer uma espada que o chefe usa. É a espada Large Sword of Search. Ela aumenta a chance de você pegar itens dos inimigos. Então, é uma espada muito boa. A gente vai até tratar disso depois. Mas, por enquanto, não é preocupação. Eu vou aqui subir alguns levels. Que temos aqui almas. Porque ele dropa bastante coisa. A área mesmo tem muito inimigo que dropa bastante coisa. E vamos aqui, mais uma vez, sair da forma corpórea no Nexo. Para, no próximo vídeo, a gente finalizar a área toda. A gente vai fazer o Santuário da Tempestade, a parte 3. Enfrentando o chefe. Ganhando aí, concluindo mais um mundo. Vai ficar a Pure White. A gente vai fazer os eventos de Pure White também. Com algumas precauções. Então, a gente faz isso no próximo vídeo. Até mais. Tchau.